E aí, pessoal? Bem-vindos, bem-vindos. Primeiro, deixa eu pedir desculpas por eu ter desaparecido aqui do meu canal do YouTube, tá? Quem me segue lá no Instagram ainda conseguiu acompanhar alguma coisinha. Mas a correria tá tão grande, gente, pra terminar essa casa tá sendo tão complicado, tantas coisinhas, né? O final acaba sendo detalhes, né? Eu gosto tudo no capricho. Então, às vezes, a obra fica uns dias parada aqui também, enfim, o pessoal não vem pra trabalhar, enfim, várias razões, né? Mas vamos que vamos. A obra tá em andamento, sim. Hoje, por exemplo, eu vim aqui, mas não veio ninguém trabalhar, enfim. Tem material que a gente tá esperando chegar, portas, janelas, fazer o acabamento, colocar o forro. Então, o que que eu fiz hoje? Eu passei no caminho e comprei essa manta. Essa daqui é uma manta de cobertura, né? Que protege, olha só. Bloqueio calor, barra, goteiras, fácil instalação e isolante térmico. Isso daqui vai ser colocado. Comprei duas, né? Tem 50 metros quadrados. Enfim, a casinha só tem 40 metros quadrados. Então, vai ser colocado aqui, depois vai ser colocado o forro. Enfim, são as partes da casa que a gente tá esperando aí pra concluir, né? Então, eu já comprei essas duas mantas ali pra tá colocando na casa. Tem que pensar na pintura, tem que pensar em tudo. Mas hoje, gente, a minha missão especial nessa casa, qual foi? Olha ali na janela. Na janela, não lá pra fora da janela. Eu sei que tá todo mundo de olho, ó, lá fora da janela. Ai, coisa linda, né? Mas hoje é isso aqui, ó. O que que eu trouxe? A trena, trouxe caneta, trouxe régua. E o que que eu tô fazendo? Medindo todas as partes da casa. Olha aqui. Pra deixar tudo anotadinho. Pra depois a gente fazer os móveis. Pra pensar nos móveis, né? Então, tá aqui. Como que eu tô fazendo, gente? Tudo por partes, ó. Ó, quarto, cabeceira da cama, parede da cabeceira da cama. Eu anoto tudo. Três e quarenta. É, tem uma madeira ali na base. Então, eu tô medindo tudo. Parede onde eu quero colocar o guarda-roupa. Parede da esquerda do criado mudo. Altura do quarto. Quarto todo. São mínimos detalhes, né, gente? Que fazem toda a diferença, ó. Aqui é o quarto, a parede da janela. Olha quantas partes eu tive que medir na parede da janela. Deixa eu mostrar pra que que eu medi tanta coisa assim. Aqui, ó. Aqui é o quarto. Como ele é tão pequenininho, tem que ser tudo muito bem pensado, né? Então, por que que eu medi tudo aquilo? Porque eu medi todos os espaços. Esse espaço, altura e largura nesse vão que tem ali. Aqui embaixo, o que que dá pra pôr aqui embaixo? Um balcão. Lá em cima, o que que dá pra pôr. Então, são vários pedacinhos só nessa parede. Então, eu medi tudo pra que não tenha dúvida, pra depois a gente colocar no papel, né? No desenho, fazer esses móveis, enfim. Não sei se vou fazer móveis planejados, móveis modulados, o que for mais em conta, né? E ainda tenho algumas coisas aqui de móveis que eu vou trazer lá da casa da minha mãe, que vai servir como herança. Aqui eu quero colocar um guarda-roupinha também, né? Parede aqui, eu tô imaginando a cama nesse lugar, ali um criado mudo, do lado de cá o guarda-roupa. Então, eu vou ver o que que eu vou reutilizar ainda, né? Que eu vou ter que fazer um frete ainda, uma mudança, trazendo muita coisa. Vem geladeira, vem máquina de lavar, tudo isso vem lá da casa da mãe, né? E o restante eu tô tirando a medida hoje aqui, eu vim especialmente pra isso. Então, tem a parte da cozinha, que é super pequenininha. A parte da sala aqui, que é menor ainda. A areazinha de serviço, eita, vida, esses aqui andam comigo, ó. O banheirinho também, que aqui tem 80 centímetros pra projetar uma cuba, né? Com espelho. Eu vou bolar alguma coisa bem legal aqui pra mim. Aí, aqui, ó, o box, eu já mostrei pra vocês. Aqui tem essa outra parte, olha, aqui onde vai o vaso sanitário. Então, dá pra ocupar essa parte aqui atrás? Dá, dá, e eu tenho que ocupar, né? Então, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem elaborado, né? Projetado, enfim, não vai ter projeto nada especial, né? Porque eu não tenho dinheiro pra isso, mas tudo bem. Por isso, tem que ser bem pensado, né? Pra fazer tudo de acordo aí com a falta de dinheiro e com a falta de espaço. Mas vamos que vamos. Aí, pessoal, ainda tem essa parte aqui de trás, né? Que, na verdade, a casa terminava aqui, mas foi colocado o telhado, quatro pilares aqui, né? O piso, enfim, tem que bolar alguma coisa. Mas isso aqui, provavelmente, é o mesmo que vou fazendo, gente. Porque, vou falar uma coisa pra vocês. É difícil, né? Contratar um profissional, é difícil a gente chamar as pessoas pra fazerem as coisas, enfim. Pra fazer uma prateleira, cobro uma fortuna, enfim. Eu também tenho meu equipamento, tenho amigos que me ajudam. E assim a gente vai fazendo aos poucos, né? Mas, futuramente, também, quero contratar uma empresa pra fazer aqui bonitinho. Daí, uma varandinha aqui nessa minha área, né? Gente, e o pior de tudo, agora vamos pra parte que eu mais fiquei indignada. Eu preciso pintar a minha casa. Gente, essa casa tem 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. Tem gente que tem uma sala do tamanho da minha casa inteira. Madeira, tá? E aqui do lado, a alvenaria. Essa parte de alvenaria vai ser só pintada por fora. Por dentro não precisa, porque eu já tenho revestimento nas paredes, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia. Essa parede e essa parede lateral aqui vão ser pintadas. Mas, pintadas só pra não deixar assim no reboco, né? Porque aqui eu quero colocar uma tela, colocar umas plantas. Então, vai acabar escondendo essa parede, né? Então, são essas duas paredes. E mais a minha casinha por dentro e por fora, que vai dar menos de 40 metros quadrados. Porque tem os pisos e revestimento no banheiro, na área de serviço e na cozinha, como eu já mostrei pra vocês. Aí, eu tô fazendo uns orçamentos pra pintar essa casa. Chutem quanto que o pessoal tá me pedindo de mão de obra, fora a tinta. Eu vou dar os dois orçamentos pra vocês, tá? Só pra vocês terem ideia. Isso aqui é madeira, vai ser passado um osmocolor. Tem gente que me pediu 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil. Gente, por favor, não tem condição, né? O telhado, talvez, até eu contratem alguém pra pintar, né? Pra não subir ali em cima, enfim, senão também já subo. Agora, a casa. Nesse preço, gente, meu dinheiro não é capim. Meu dinheiro não colho em planta. Se eu não encontrar alguém com um preço melhor pra pintar minha casa e se realmente... Ai, Cláudia, mas é tudo, tá tão caro. Nossa, 6 mil, 8 mil, 10 mil tá barato pra pintar tua casa. Pra mim não é barato. Eu nem tenho esse dinheiro, gente. Se o preço real for esse, 6 mil, 7 mil, eu mesma vou pintar minha casa. Eu já vou gastar um bom dinheiro com a tinta, né? Que, inclusive, eu tô indo numa casa de... Que vende tintas pra fazer o orçamento da tinta. Agora, se for esse o preço, a partir de 6 mil reais pra pintar minha casa, podem ter certeza absoluta que eu vou voltar aqui e falar pra vocês. Falar não. Eu vou mostrar pra vocês eu começando a pintar essa casa. Eu mesma vou pintar, gente. Eu pinto essa casa e mostro antes e mostro depois pra vocês. Eu nem tenho dinheiro. E aí, pra não pintar a casa também não dá. Olha, vocês só esperem o meu próximo vídeo, gente. Só esperem o meu próximo vídeo. E, de preferência, deixem aí nos comentários pra vocês me dizerem se 40 metros quadrados cobrar 10 mil, 8 mil pra pintar uma casa, se esse é o preço aí na sua cidade, se eles estão malucos ou se esse realmente é o preço. Maluca tô eu. Sejam sinceros pra mim, que eu quero saber. Porque se for esse o preço, eu volto a dizer pra vocês. Se preparem nos próximos vídeos pra me ver pendurada na escada, pintando a casa. Gente, eu não tenho medo de trabalhar, não tenho medo das coisas. Eu vou pintar a minha casinha. Se for esse o preço. Enfim. Então, vamos esperar aí mais uma, duas semaninhas, né? Pra saber se eu acho alguém, enfim, com preço que caiba no meu bolso. Eu nem vou dizer preço justo, né? Porque, às vezes, esse é o preço. Enfim, eu não vou desmerecer nenhum profissional. Mas, se for esse o preço, eu não tenho dinheiro e eu mesmo vou pintar, tá? E aí, vou mostrando tudo pra vocês. Enfim, depois dessa indignação total, eu quero mostrar o que que eu fiz hoje. Deixa eu mostrar pra vocês que lá, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Lá. Lá eu já comecei a plantar umas florzinhas. Vamos lá, mais pertinho, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Fiz no chão mesmo o canteirinho. Essas madeiras aqui, uma amiga minha me deu. Isso aqui é madeira de deck. É madeira excelente, tá? Então, eu só coloquei aqui, ó, com umas tabunhas que estavam sobrando. Eu martelei uma de cada lado pra firmar bem essa madeira aqui. Uma de cada lado. É isso aí. A gente tem que ir inventando o que tem. Material que tem. Não espere o melhor, melhor material. Faça com o que você tem, tá? Então, eu só dei uma cavadinha aqui, virei um pouquinho a terra, coloquei um pouquinho de esterco. E o que que eu plantei aqui, gente? Minhas celóseas. Olha que coisa linda. Eu tenho sementinha, tá? Pra vocês pedirem lá através do WhatsApp. Inclusive, já tá saindo flor. Eu não aguento essa natureza. É muito perfeita, né? Semei em casa. Nasce super bem, super simples. Dá pra até semear direto no canteiro. Mas como eu semei em casa, deu tudo isso daqui de mudinha, eu trouxe e pus aqui. Então, eu vou até fazer um registro do antes. Ali eu já tenho mais um canteiro, ó. Eu vou enfiando as coisas por aí e depois eu projeto como que vai ficar, né? Mas, ó. Vamos fazer um antes e um depois aqui, ó. Um antes. E assim que florescer tudo isso aqui, porque essas flores são lindas, eu volto mostrar pra vocês. Deixa eu vir desse outro lado aqui, porque até vou dar risada. Olha aqui, ó. Isso daqui, esses tijolos nem são meus. São da construtora, do pessoal que tá construindo a casa, né? Do pedreiro. Aí, aqui, ó, gente. Eu coloquei, fiz uma pilha aqui só pra ver como é que vai ficar. Eu vou comprar aqueles tijolos maciços. Aqueles tijolos bonitos pra fazer um foguinho de chão. Até porque eu tenho aquela parte de dentro do pneu do carro, aquela roda, né? Aquela parte de ferro. E aí, dá pra fazer ali o fogareiro no meio, né? Então, eu vou bolar isso aqui também, ó. Eu volto pra mostrar pra vocês tudo direitinho, tá? Quando eu montar esse meu... Esse meu foguinho de chão. Não comprei ainda, porque também tô meio sem dinheiro pra comprar os tijolos. Que vão 96 tijolos, tá? Eu tenho uma amiga minha, a Carol, que já fez isso. E aí, ela já me passou tudo direitinho o número de tijolos pra fazer. Então, enfim, vai dar em torno de 200 reais só os tijolos. Então, eu não tenho esse dinheiro agora pra gastar, né? Primeiro, eu tenho que aqui, ó, pensar na minha casinha. Mas depois também eu vou fazer o fogu de chão. São todas as ideias que eu vou compartilhando com vocês. Vamos lá pras hortinhas, já que eu fiquei uma semana sem postar. Gente, me perdoem, me perdoem. Mas a minha vida tem sido tão corrida, fazendo tudo sozinha. Enfim, mas a gente tem só que agradecer, né? Canteiro especial para o meu super tomate, que eu trouxe sementes da Itália. Já fiz as mudinhas, estão lindas. E o meu tomate pianolo, plantei no dia 6 do 9. Já estão aqui no sítio. Que coisa mais linda! Olha aqui, ó. 3, 6, 9, 12. 12 mudinhas eu plantei aqui. Esse é um tomate que eu estou cultivando pela primeira vez. E na Itália ele é no lançamento. Então, gente, espero que em breve eu já comece a colher e que eu tenha sementinhas para vocês. Ali no fundo, o meu tratador com frutas, né? Que eu coloco para os passarinhos. Olha lá. Ali tem passarinho. Tem um tiê lá comendo. Está escondidinho. Ele é meio pretinho, não aparece. Mas ele está lá comendo, sim. E aí, gente, aqui eu tenho o meu jardinzinho de flores, que eu também gosto de atualizar sempre para vocês, né? Plantei aqui dentro, ó. Coreopsis. Em breve vou ter mais sementinhas, tá? No outro vídeo eu falei que tinha. Um monte de gente me pediu. São lindas mesmo. Daqui a pouco eu venho e colho mais sementes e aviso vocês quando eu tiver, tá bom? Está linda, linda, linda. E ali eu tenho uma sálvia também, que é super diferente. Porque ela adorou ficar aqui nesse canteiro. Olha que coisa mais linda essa flor, gente. Linda, né? Olha aí. Bom, agora a gente vamos colher aqui umas verdurinhas, legumes. Olha que coisa mais linda. 100% orgânico. Vamos colher minhas berinjelas. É isso aí, gente. Olha só, quem planta colhe, né? É simplesmente maravilhoso. Olha aí. Três berinjelas, baby. Vamos levar para casa para fazer, né? Vocês gostam de berinjela? Colher alface também. Sempre que eu venho, eu levo um alfacezinho daqui. Vamos tirar essas folhinhas daqui dessa outra para colocar, né? E olha que coisa linda. Tamanho do alface. Ai, coisa linda. Essa parte do fundo, aí eu já corto e já deixo aqui, né? Já deixo aqui. Que vira adubo. As folhinhas também de baixo, já ficam por aqui. Eu só levo para casa, realmente, o que eu vou consumir. Tá aí, ó. Olha que linda essa cabeça de alface aqui. Ah, as alfaces são maravilhosas. Maravilhosas. Já colhi uma alface roxa também. Então, vamos levar a roxa e a verdinha crespa. Estão lindas. Eita, eu derrubando folha, mas não vou perder, não. Vou levar até essas aqui para casa, ó. Vamos levar tudo. E aqui, ainda vou colher a selga, gente. A selga para fazer refogadinho. Fica maravilhoso. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Deixa eu podar a minha mostarda. Põe tudo dentro do canteiro, ó. Quando eu pondo. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha aqui, minhas pimentinhas. Olha aqui. Que coisa mais linda. Será que vamos ter pimentinha? E mais um super maço de salsinha. Isso aqui não pode faltar. Então, ó. Cada vez que eu venho aqui no sítio, a colheita é farta. É isso, pessoal. Por hoje é isso. Ó, vamos prestando bem atenção nessa casinha. Que já, já ela vai estar pintada. Ah, e vocês vão pintar comigo. Com certeza. Tá aí, tá, pessoal? Então, fico por aqui hoje. Até que vim, o dia rendeu. Tem previsão de mais chuva, infelizmente, aqui para Santa Catarina. A situação é bem preocupante. As plantinhas estão adorando. Hoje até saiu um solzinho, né? Então, a gente tem que mais aqui agradecer. Mas tem previsão de mais chuva. Meu canteirinho tá lá, ó. Esperando as flores. Espero que em breve também, nos próximos vídeos, eu já venha mostrar elas para vocês. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!